E se você esquecer sua senha e perder o acesso a um arquivo? E se outra pessoa roubar sua senha? O Google oferece várias opções para redefinir a senha da sua conta, mas é necessário configurá-las antes que algo aconteça. Isso demora apenas alguns minutos. Faça login na página de segurança do Google e clique para evitar as opções de recuperação. Adicione um endereço de e-mail ou número de telefone alternativo. Assim, se tiver problema no login, você receberá um código no seu smartphone ou no seu e-mail alternativo para redefinir a senha. Para adicionar ou atualizar as opções de recuperação da sua conta, faça login na página de segurança do Google.